A luz da câmera incomoda os olhos da Luisa. A menina do interior de Minas Gerais pegou o conjuntivite. Ela estava começando o olho, ela cremejava e hoje cedo que piorou. Conjuntivite é a inflamação da membrana mais externa do olho, causada por vírus ou bactéria, muito comuns no verão. Altamente contagiosa. E há uma semana, assusta turistas e moradores de Caldas Novas. Ela veio aqui no hospital visitar meu marido que está internado. Aí, quando foi a noite, ela começou, né? E hoje morreu com o olho. A sequência de casos teria começado entre hóspedes de um hotel e depois espalhado pela cidade. Hoje, só o sistema público de saúde de Caldas Novas está atendendo cerca de 70 pessoas por dia com conjuntivite. Em média de 70% dos nossos atendimentos estão sendo conjuntivite. Caldas Novas é um balneário de águas quentes no sul de Goiás. Centenas de flats, clubes e hotéis recebem mais de 300 mil pessoas na temporada de férias. Vêm multidões para Caldas Novas. Então, eu acredito que é por causa da quantidade de pessoas que vêm para cá. Apesar dos números, a Vigilância Epidemiológica acredita que não há motivo para alarme. Esse problema da conjuntivite já teve em outras temporadas, porque é uma doença sazonal, é uma doença que ela vem geralmente no verão. Não há estatística sobre o total de casos em Caldas Novas, mas até a moça do balcão do posto de saúde pegou conjuntivite. Dói demais, essa coisa nunca tinha acontecido. Dói muito. Obrigado. Obrigado. Obrigado.